Agora a gente fala de um assunto sério que pode colocar a vida de crianças em risco. A violência dentro das famílias. A escola pode ser uma grande aliada para identificar o problema logo no início. Ainda é muito tradicional ou considerado comum na criação dos filhos a violência? O uso da violência física e a psicológica, infelizmente, ainda é muito comum. Nós temos famílias que já há muito superaram essa prática, que não usam nenhum tipo de expediente de bater ou de humilhar para educar, mas a maioria das pessoas usam por uma expressão cultural, por não entender as consequências dessa prática, de não saber como isso pode ser danoso para o desenvolvimento cognitivo, a parte acadêmica, como também da socialização da criança. Por volta dos anos 90, já se sabia que violência contra a criança poderia provocar baixa autoestima, prejudicar o vínculo com quem comete os castigos, na maioria das vezes mães e pais biológicos, gerar dificuldades na aprendizagem e no diálogo, provocar problemas cardíacos e de transtornos de humor. Mas quando surgiram os estudos com neuroimagem, deu para perceber que a situação é ainda mais grave. A violência afeta o cérebro, principalmente na fase entre 0 e 6 anos. Nesse período, a estrutura cerebral está sendo formada, a partir das experiências da criança. Em um ambiente hostil, pouco acolhedor, em que o trato da criança é mediado por gritos, por abandonos, por práticas de castigos corporais, ela acaba elevando uma substância no nosso organismo, que é uma substância do estresse, que é o cortisol, e essa substância em níveis muito elevados no cérebro, ela destrói campos de conexões neurológicas. Então, a criança que poderia ter ali conexões importantes, bem construídas, ela perde. Então, nós vamos ver crianças que vão desenvolver dificuldades na aprendizagem, na atenção, na impulsividade, porque alguns campos do nosso equipamento mesmo cerebral foram destruídos por essa carga desse hormônio que poderia ser evitado com um bom trato. A gente construiu uma cultura de que tem que deixar a criança chorar, que não deve acolher, que tem que apanhar para aprender. Isso, infelizmente, é muito danoso. O risco para o desenvolvimento da criança é sério. E aí a gente começa uma injustiça estabelecida, porque uma criança vai estar em desvantagem. Ela vai sofrer, ao longo da vida, uma desvantagem que poderia ser totalmente evitada se os pais entendessem o desenvolvimento, entendessem como é importante não usar essas práticas de violência no cuidado e educação dos seus filhos. Maria Aparecida é psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e pesquisadora da Faculdade de Educação da UFG. Ela investiga como a escola pode ajudar a identificar algum tipo de violência contra a criança. Eu comecei atendendo vítimas de violência ali na unidade de saúde, no CAPS. Depois do conselho tutelar, quem mais encaminhava eram os professores, os profissionais de educação. E isso é muito óbvio, porque a maioria das violências acontece dentro da família. E é no espaço da escola que a criança tem um contraponto e que constrói vínculos de confiança. A maioria dos meus pacientes, eles tinham uma imagem muito positiva da escola. É ali que a criança pode falar, é ali que a criança percebe que nem todas as crianças são educadas do mesmo jeito que ela está sendo educada. E é onde ela confia e leva a denúncia. Então, a escola, ela consegue capturar ou diagnosticar muito mais cedo uma situação de violência do que a saúde. Porque a escola está lá todos os dias com a criança. E ela vê a mudança de comportamento. E é muito importante. Um dos fatores de proteção para possíveis sequelas futuras é o diagnóstico PECOS. E a escola tem condições de fazer esse encaminhamento, de perceber as mudanças e pedir ajuda à rede de proteção. Como preparar e formar os profissionais que estão na escola para conseguirem ajudar nisso? Infelizmente, ao entrevistar os professores, a gente observou que eles têm muito pouco subsídio na sua formação, seja na formação ali da graduação ou na formação permanente, que capacite eles para entender aquela violência, perceber o que é, o que não é. Ou seja, um caso grave de violência física, de violência psicológica, uma situação de violência sexual, tanto ele precisa entender como a violência foi naturalizada dentro dele, como ele precisa entender como que historicamente essa prática foi naturalizada. Estudos científicos mostram que essa violência é herança lá da época em que jesuítas europeus vieram ao Brasil com a ideia de catequizar os índios. Além de nas escolas aplicar os castigos físicos, eles também obrigavam as famílias indígenas a castigar os filhos da mesma forma. Por outro lado, foi também na escola, séculos depois, que os castigos físicos começaram a ser deixados de lado, quando a palmatória, ou colocar a criança ajoelhada no milho, foram proibidas, por exemplo. Então a gente precisa trazer todo esse arcabouço que a gente construiu na educação formal, na lida do mundo público, porque a gente não sai batendo no empregado, a gente não sai humilhando uma outra pessoa. Trazer isso para um ambiente privado e a criança merece a elegância, o bom trato no seu cuidado dentro da família. Todo esse processo de naturalização da violência acontece numa lógica, ou seja, nós recebemos toda uma carga de violência, ou seja, nós somos brutalizados, para nos acostumar com essa dor, a gente forma mecanismos de defesa e a gente naturaliza isso se embrutecendo. Então se essa é dinâmica, a gente tem que recorrer a quê? Aí a minha tese. Para nós nos desembrutecermos, nós precisamos identificar a parte sensível dentro da gente, que consegue ter empatia com a criança e ver como é que a gente se sentia quando nós éramos criança, para imaginar uma forma possível de educar que não seja essa que traz tantos danos. Legenda Adriana Zanotto